Luffy finalmente trouxe o Gear 5 novamente e o bando até agora não entendeu como esse poder do Luffy funciona. O Uso pelo menos já criou até a teoria de que o Luffy tomou banho de água sanitária e todos ficam ainda mais chocados quando o Vegampunk diz que ele é um deus. Agora depois dessa descoberta o Uso vai ter que criar outra teoria.